Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Passando bem rapidinho aqui para mostrar para vocês mais uma encomendinha pronta. Uma encomenda aqui já para entrega. Essa encomenda ela vai para o Piauí. Eu já mostrei para vocês aí uma encomenda parecida com essa, gente, mas essa aqui é outra, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês nossa primeira peça que é a toalha da mesa. Para quem já acompanha aqui o canal, tem o passo a passo completo de como você fazer esse detalhe aqui na toalha da mesa. Então, essa aqui, gente, a toalha da mesa é uma toalha de mesa de seis cadeiras, tá? Então, eu não vou nem abrir, gente, porque eu já mostrei aqui em outro vídeo para vocês como é a toalha da mesa. Eu uso seis pinturas, gente, quatro de cada lado e uma no meio, tá? Então, essa aqui, ó, é no lado e essa aqui vai ficar no meio, ó. Essa aqui é uma pintura que fica no meio. Então, essa aqui é uma toalha da mesa, gente, ela é muito linda essa toalha. Então, eu não vou nem abrir, gente, porque é uma coisa só. Só vou mostrar aqui para vocês só esse barradinho, gente, que eu acho que fica um luxo aí a toalha da mesa com esse barradinho. E com as pinturas, gente, fica seis pinturas nessa toalha. São pinturas combinando aí com o jogo de cozinha, tá? Então, essa aqui é a toalha da mesa. Essa outra peça, essa outra peça aqui é um batemão, gente. Eu não fiz o passo a passo para vocês, mas eu vou trazer o passo a passo completo de como você vai fazer esse batemão. Combinando aí com a toalha. Isso aqui é um batemão. Eu coloquei um lacinho aqui, ó. Quando a cliente for lavar, ela tira para lavar separado. Essa outra peça aqui é da sanduicheira, gente, ó. Bem legal fica aqui. Essa peça é da sanduicheira. Ela encaixa perfeito aí na sanduicheira com um acabamentozinho aqui de viés. Então, essa peça aqui é da sanduicheira. Essa outra aqui é da batedeira, gente. Eu acho tão fofo o modelo dessa capa de batedeira, ó. Então, essa aqui é uma capa de batedeira comum. Não é a batedeira planetária, tá? Essa outra peça aqui é a capa do botijão de gás. Olha, gente, parece um vestidinho. Fica muito linda essa capa. Combinando aí com a toalha da mesa, tá? Então, essa aqui é uma capa de botijão de gás. E aqui, gente, são adesivos e faixas, tá? Muitos pedidos. Estou recebendo muitos pedidos aí desses adesivos, gente, olha. Pra você colar em vidro, tá? Isso aqui são adesivos. Olha aí, gente, o jeito que fica muito lindo. Isso aqui são adesivos feitos com tecido pra você colar aí no vidro, tá? Isso aqui, gente, são faixas. Pra colocar em pano de prato ou até mesmo em trilho de mesa, tá? Olha que lindas essas rosas. Essa aqui, gente, ó, na cor verde. Aqui no canal tem o passo a passo. Já liberei pra vocês o passo a passo da pintura dessas rosas, tá? Olha aí como ficou. Tchau.